Graciene Barbosa de lingerie e marquinha exalta super bronzeado. Então a Musa Fitness Graciene Barbosa roubou toda a atenção pra ela provocando nas redes sociais. Vestindo uma lingerie ousada e transparente, a esposa do cantor belo apareceu de costas e exibiu seus atributos avantajados no Instagram. Na legenda ela escreveu, padrão de beleza é você se sentir bem, linda de alma e de coração também. Acho que seu padrão é lindo e especial, comentou um fã. A sua motivação certamente incentiva milhares de pessoas que te seguem, comentou outras pessoas aí no post dela na internet. Olha, no texto parece que ela quis cutucar os haters, né, que ficam aí sempre criticando ela por ser toda saradona. Mas gente, o corpo é dela, ela se sente bem desse jeito, ela tem que ser do jeito que ela quiser. Porque manter um físico daqueles dá trabalho, hein. Enfim, não esquece de seguir o canal, tocar o sininho pra receber os novos vídeos, tá legal? Deixar aquele like pra ajudar a gente aqui. Não esquece também de acessar o nosso site popzone.tv que tá cheio de notícias legais. E claro, seguir a gente no Instagram, arroba popzone.tv, onde a nossa colunista Paulinha tá fazendo live da Fazenda todos os dias, tá bom? Porque assistir com a galera é bem melhor. Grande abraço, nos vemos no próximo Drops. Tchau!